Bom dia, 25 de novembro, Serra Branca, Serra Branca não, Serra do Rola Moça, Casa Branca, tô até trocando aqui É o VO2 aqui no pulmão, de novo aqui na Serra da Calçada, sempre fui por aqui Hoje eu vou pegar a esquerda e sair lá na frente, em Corolla, uma outra trilha aqui, conheci Vambora, só o visual já vale o like, deixa o seu like aí, vou chamar a linheta aí e a gente continua o pedal, vambora E aí que chique, ó o visual aqui do Vale do Sol, Morra do Chapéu, bacana, vambora É, um pedacinho mais alto aqui, ó, lá de cima pra cá, pedra pura, como se diz aí o Rocking Garden Jardim de Pedras, mas vambora, o visual continua top Aí o visual Ali de cima dá pra você ver a 040, Morro do Chapéu, Vale do Sol, vambora Vamos devagar, aqui, é pra negoteia, experiente Estou com pressa, não vim nem de chegar Uma paradinha aqui, pá, comer uma bananinha, essa aqui é a trilha que vem lá do Park Park Aqui segue lá pro mirante do Forte Brumadinho, e essa aqui é a esquerda de quem vem daqui, né, do Retiro Vai lá pra BR 040, mas diz, não conheço, mas parece que é uma descida bruta Né, então respeite aí, ciclista, ao cruzar com caminhantes, nas trilhas de preferência, na velocidade Seja gentil, gentileza gera gentileza E o seu lixo, fiscal na natureza, determina, recomenda, leva embora, não joga aqui Bora pedalar É isso mesmo, ó, o Retiro, mais um pouquinho aqui, vira na esquerda Aí uma descida meio bruta aqui, de pedra, solta Ali o 040, Morro do Chapéu Vale do Sol, não vou voltar Vamos lá no mirante Isso aí, mais uma paradinha pra descansar Com apoio do Fabinho, duas rodas Melhor loja de bike lá do sul de Minas, lá em Varginha Cheguei aqui, na entrada do Forte de Brumadinho O mirante, tá ali em cima, uns 100 metros aí mais ou menos E aqui é uma descida, pesado, mais ou menos 700, 700 metros aí de descida Chegando no Forte Brumadinho Vou deixar o link aí em cima, pra você ver o passeio que eu fiz lá Mas não foi de bike, não foi bem Bora Esse é o Forte Brumadinho que eu falei Ele é coberto pra aquela vegetação Mas lá dentro é bem fresquinho, né? Abafado por causa da vegetação Mas tem sombra Isso aí reza a linda história que era uma casa da moeda Cunhava moeda aí, né? Para as rebeliões E seguindo essa trilha aqui, ó Sai no Poço Encantado ali embaixo Uma cachoeirazinha top Nunca fui lá não, mas tá na lista dos desejos aqui Vamos continuar Onde que eu fui Entrar aqui, viu? Tá divertido aqui Tá tudo empurrado Vai ser lugar pior que isso aqui, ó Mas, trilha diferente aqui na Serra da Calçada, viu? Chegar até no topo ali Passei ali o pessoal tava trabalhando Tá trabalhando também nas trilhas Pra não ter vazão Bacana Agora eu tô empurrando Porque tá fácil andar aqui não Ah, visual Bacana, ó Aproveitando Fazendo meu voo de drone Já parando ele aqui Tô causando Vou aí com segurança Peça seu voo Seja registrado Seja homologado Vou aí com segurança Dentro das regras Dentro das normas E aproveite o visual aí Olha que pedacinho Aqui eu subi empurrando Vou descer empurrando Porque aqui é só fera Que desce aqui de bike, ó Bora Mais uma paradinha Pra água Pra curtir a natureza Fazer um voo de drone Aqui é o conhecido Bike Park Aqui da Serra da Calçada, né? Depois a gente confere no Google aí Se é isso mesmo Aqui o pessoal para Pra dar uma descansada Escutar o passarinho cantar Bora Olha que maravilha de Visual, né? Morro do chapéu Bacana demais Ali que tem várias trilhas Né? Já fui ali na Na caixada do copado Fiz aqui a trilha A famosa trilha da coruja aí, ó Mas tem muita trilha Tem umas doideiras Que descem ali Não corre, né? Globo da Morte Aqui a vista aqui da antena Do celular aqui Da Serra da Calçada Muito top Bora Bora seguir aqui Chegando finalmente aqui Já na frente do condomínio Retido das pedras Vou voltar pelo mesmo lugar que eu vim Muito melhor Que descer pelas pedras Esse ponto aqui já sai lá Onde eu paro o carro Bora Show de bola Show de bola Deve ter tremido até aí Mas é assim mesmo Finalizando mais um pedal aqui na Serra da Calçada Calçada Só que eu fiz trilhas diferentes Agora, né? A gente pega aquela principal E depois vai entrando nas trilhas Muito bacana Cada visual Que vale a pena Só o visual já vale o like aí Você vai ver no Nas filmagens aí Nos drones Ou na minha filmagem Já vale o seu like Seu gostei Seu joinha Senta o dedo no joinha aí O que você achar que deve fazer Beleza? Apoio de Fabinho Duas rodas Melhor loja de bike No sul de Minas Fica lá em Varginha Confere lá Minha bike foi de lá Um abraço Até o próximo pedal aí Tá cansado? Porque foi pesado hoje Um abraço Fica com Deus Tchau